O que achou? Que os seus truques funcionariam em mim? Round 1. Lutem! Que os seu trabalho tem que Baptista' Para ele Deus em você ! O que torne com arp-te? Desgraçado! Desgraçado! Para eleloop! Desgraçado! Comigo não! Toma aí! Outra duveta! Tomo! Outra duveta! Toma aí! Bora! Toma aí! Outra duveta! Outra duveta! Outra duveta! Toma aí! Outra duveta! Round 2! Lutem! Toma aí! Toma! Outra duveta! Tchau! 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 Desgraçado! Comigo não! Desgraçado! Desgraçado! Comigo não! Tchau! 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 Desgraçado! Desgraçado! Não vai! Descansar! Descansar! Cala! Descansar! Cala! Descansar! Descansar comigo! Isso termina agora! Descansar! Seu! Descansar! Descansar! Ora! Seu! Toma isso! 지au! Descansar! Descansar! Toma isso! Pontença olhando! O que é isso? E aí E aí E aí Para sempre na alta direção E aí E aí E aí Outra direção E aí Round 4 Lutem E aí E aí E aí Olha Dois E aí E aí E aí Agora Qu推á Com a porção galáxica Uchi Negativa Ok E aí E aí E aí E aí Abertura Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL